... também não mataram muitos. Mas se ele é posição, se calhar que é um dos gás fio de encontro. É? Não sei. Um dos gás fio de encontro. Olha que isto está me a deixar... Querem fazer estas casas aqui, vamos aqui temos a sua... Pode ser, bora já, bora já, bora já, bora já, bora. Cai, 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 cai. Vou ver aquela casa ali atrás, vamos fazer devagar. Estou a cair aqui já. Estou a cair, bora já. Estou a cair, bora já. Togos estão, bora já. Vamos avançar aqui perto. Tem uma cair, bora já. Olha lá, tens ali uma fafar. E uma sniper. Opa. Esperei um bocado nessa casa que eu estou avançando sempre. Este corre o melhor. Houve o outro, foi assim esquisito. Como ó caraças. E acabámos em segundo. Mano, eu não consegui mataram muitos não. Fizemos kings, fizemos... É sei lá. Demos... 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 Grande L e alta. Como é que é? Grande CFL e... Grande CFL e... Grande... Grande... Eu só morri. Acho que nem dá-me daí. Foda-se. Olha, bora ali abaixo com o Texan. Bora ficar. Que jovem, cara. É bem, acabamos aqui esta da frente. Precisamos só fazer aqui o meu loot. Para que ele vai ligar para mim. Vou dar aqui o meu loot. Não. Tens descolleitada. Não. Obrigada? Estamos a invadir. Agora o tiro? Eu não. Não, oi. Passou aqui o tiro. Por causa disso vou para dar esta pedra. E deste arm betrayed. Não sei se... Não sei se foi uma bala perdida. Eu ouço balas de lá de cima A esta transforma do gulag, há aqui um gulag aqui em baixo É alguém que mandou um tiro para o ar e ia-te passando É, há um gulag aqui em baixo Está bem, mas os tiros vão bem de lá, cara Quer saber, ele fura tudo Acho que o pessoal está aí para a militar, velho Eu tenho tendo a apontação, velho Esta rata às vezes muda uma porcaria de arma sozinho E às vezes estou aqui com o dedo, toco no botão Ou isto está tão sensível que o gajo ativa-me as cenas Para aqui em cima, num botão para baixo Temos aqui a choque, mas não, não tenho dinheiro nenhum A ver se essa escada está muito Aqui em cima, 4-9 Trindade As caixas Não consigo mandar para... Opá Cinco, seis, sete, oito Já Aí quase que dá Mas Aqui ainda está tudo para lootear Vamos lá a cima de tecoboso Para, vamos 9 já dá 9 já dá Extra cash se precisar Extra cash se precisar Irish girl Ela sabe o melhor Opa, porque que eu to a falar? Cada vez que falo isto Pau! Toma lá Que é para abrir a pistana Manda-lhe irei levar Que é para a gente Estar Preparados Já lá se gostam Vocês não sabiam é esta É para, não sei se leva a minha Meu developing, vou levar a fara Sem miras Só com os iron sights Só para... Vou mostrar quem é que manda aqui Não, não, não Preciso 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 Com o armário Com o armário É só para testar-me Sabes que esta merda as vezes faz isto Agora os meus cudos agora que estou no máximo Parece que estou a deixar daqui Aparentemente sem moralizar Bora lá Muita 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 Como é que está? Que é isso? Não tem Não quero marcar o laranja. Não, está aqui o gajo aqui. Está aqui um Dead Silence para quem gosta. Tem um gajo em cima, parece que está sozinho. Ah, está, está. Deve ser aqui para que nos está a caçar. Está a ser escudos, está a estar com os escudos agora. Arranja-me aí da janela. Tenho que ir numa. Vem para esta casa. Bem bem. Está down. Está a morrer de boa. Vejo-te para o mesmo ângulo que eu. Arranja um ângulo diferente. Eu não. Estou a usar de escudo, meu. Aguenta a frente para seres um escudo. Olha, não percebeste ainda há tanto. Estou bem a pensar. Se é que se tiverem dado, não estou a ti primeiro. Não pá, mas se o gajo arranjar ângulos diferentes... Está lá outro. Está lá outro. Está lá outro. Sim, um pouco mais para a direita. Para a direita é que eu não o vejo. Já vi ali. Está ali. Está ali. Está ali. Não consigo finalizar. Vou ver se consigo. Ver se o vejo. Está atrás da vossa. É que não o vejo. Não o vejo. É que não o vejo. Não o vejo. Supostamente são três. Portanto, para lá está a outra dar um rev. Está lá para estar chico. Está lá para estar chico na falha. Olha, está lá. Está vazado. Está vazado. Está aí. Foi para aí. Está mais abaixo. Está nas rochas. Tirei de escudos. O gajo deve estar para os escudos. Já vai participar. Olha lá. Espeta lá o coiso. Espeta lá o rio e viaja. Já não tens. Está um outro aqui. Está um outro aqui. Está um outro aqui. Aí temos que avançar por causa do gajo. Oh caralho. Estou exposto agora. Foi dar vida. Foi dar vida. Foi dar vida. Foi dar vida. Crestam todos sniping. Olá. Está imposto a minha. Estou sob o fogo. Está lá em cima. Estou perdendo! Estou perdendo. Estou perdendo. Está atrás da pedra. Está um batasho. Já me estive. E os outros? Estavam lá em cima. Estou a reloadar a minha arma. A outra estava ali em cima. Estou voado a direita agora, da zona de loadout. Olha, os gajos desceram. Olha, não é vim. E passou-me aqui um tiro. Toma lá dinheiro se queres comprar. Já, os gajos estão no loadout. Ah, estás em lanche. Está no loadout. Está na janela da policia. Estou a ver se o vejo. Está na janela da policia, está aqui. Está em cima. Estou viu. Ah, fora-se com o tiro, cara. Eu desparei-lhe, só que não lhe dei. Foi, foi. Sim, ele deve estar a fugir. Foi para baixo. Foi para as casas lá para baixo. Foi para as casas lá para baixo. Venhamos com o gozo. É isso. Deixa lá ver se lascamos. É, eu já nem arrumei. É, eu tenho que terrelas caído aqui. Mas eles sãobins. Lembram caído agrá-te aqui. Podes ouvir ti. Podes usá-los. Pos washingá-los. Pos cannotar todas as caídas. rester não sentido. Podes toalla todas as caídas. Somos 생각á-los. Poda France-los também vê esses armadinhos. Nós devíamos subir pela esquerda, pelo monte, não? Bora. Já não consigo, rola-se. Já não consegui. Deitavas as armas ao chão e ias a correr. Assim mais te parece. Ainda não consegui perceber como é que vocês deitam as duas armas ao mesmo tempo ao chão. No computador é... ao mesmo tempo não. Clicas com o botão direito do rato e ela salta. E se clicares outra vez salta a segunda porque muda para outra arma. Quando tu dropas uma muda para outra. Automático. Então se clicares duas vezes saltam as duas. Não é bem ao mesmo tempo. É assim em meio segundo desfasado. Na consola não faço ideia. Para quem tem consola, não é? Não, estou já. O meu Almecinho já está. Deitar uma sopa. Ele deve tentar ir à sopa. Aqui. Para avançar mais para ver aquela sopa. Tu és mau, Doutor. Tu és mau. Não quero deixar o rapazinho trabalhar. Está aqui, olha aqui por baixo já. Primeiro. Cara, eu quero deixar o rapazinho aqui em cima. Para avançar mais para uma década. Aplausos. Que é a moto? Onde está a bicicleta? Contato! Eram dois, era um de vermelho e era esse Foi-lhe dar a mão, foi-lhe dar a mão Estou tentando acabar com o gajo Espera aí que o helicóptero já está todo mamado também Eu estava a levar tiros mais de perto, eu estava a levar tiros mais de perto Estamos a levar tiros aqui Olha o gajo, olha o gajo Stream com o gajo Epa, mandei aquele tiro só para experimentar a distancia Olha, temos um gajo ai ao pé da árvore Aqui O pé do amarelo Aqui Aqui, olha ali, olha ali Já está, já vai com os portos Ele saltou Eu fiquei no reload das minhas árvores Prontos Não morreram, eles vão entrar a minha casa Pois então, agora vão ao pé Ai caralho, eu vou cair Na ponte Espera aí Não consigo subir Está um ao pé da bike station? Ele está lá na loja Ele está lá na loja Deve comprar outro helicóptero E ele tem que ficar suCO É o que se põe lá na loja outra vez? Que leva um estoiro Fechou a porta, vinhei tudo Estou depois Seve lá de que chegar não é de casa Fechou a porta, vim tudo Pelo menos a gente! Oh! Cuidado que o gajo está por tido lá atrás! Oh dozers! Já está a dar reviveu. Está a dar reviveu. Está a dar reviveu. Está a dar reviveu. Não sei se tem que vir ali talvez. Está a tirar... Está a tirar... Estou a tirar o leite. Vai o amigo dele. Agora está o Spinter a convidar. E não se esqueçam dos gajos que estão aí na casa ao pé da gente, oh dozer. Então eles têm que sair agora. Já começaram a sair. Bora avançar que ele vai tentar apanhar a nós, bora avançar para o gajo. Para o gajo, para a zona. Para o gajo não. Olha a moto. Eu tenho uma coisa para a moto. Boa. Quase que lhe dou. Tempo de sniper, mais vezes com arma um gajo consegue acertar e faz exercício. Dei dois tiros de um helicóptero e o helicóptero caiu. Com isto. Já serve uma para destruir um helicóptero azul. Faça mas é um heartbeat de vez em quando que isto agora há aqui. Oh, aqui há alguns. Chave. Está onde? Está aqui num gajo. Sim, caiu. Vai. Tempo. Tempo. Batashic mete-se nestas merdas sozinho. Isto era o sniper? Oh Batashic, não perdoas. O gajo, o gajo, o gajo aqui. Ok, espete para trás, espete para trás. E à esquerda também. Ah, o gajo saiu para trás. E deram-me aí de lado também. Deixa o monte, deixa para a tua direita. Deixa para a tua direita. Deixa para a tua direita, deixa, deixa. Vou morrer. Anda cá, anda cá. Ah, que delícia, tão suave. Não sei se é mesmo jeito. Não sei se é mesmo. Não sei se é mesmo. Não sei se é mesmo. Está aqui um ainda. Enfimido UAV em frente. Fogo estava olhadá na cabeça. Ele veio aí. Vou dar o finish. Estou aqui nos arbustos, cá de baixo, ao pé da caixa, onde estava o dozer. Já está aí o cabrão. Eu não tenho escudos. Toma, toma. Obrigado. Está no outro na chota. Estou subindo, estou subindo. Salvou dois. Estou fugindo. Estou a fugir para onde? Para casa? Está aqui um down. Estou a fugir. Estou a fugir. Está aqui um down. Estou a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir de campo. Estou a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir. Estou na panela. Estou a fugir. Quem ochou? Bom, está ali. Qual o sol como troca? Ok, ok. Só está. Tem dinheiro para ele? Eu vou mandar um EV. Eu tenho também dinheiro para um EV. Podemos poupar para comprar um... Coisa, um... Um loadout para ele. Sim, sim. Toma tudo. Toma tudo. Toma tudo. Mas aí não dá. Se ele morrer, não dá para ele. Não, mas a gente... Não dá mais mil, meu. Olha, já vem, já vem. Olha, já está, já está, vou comprar. Olha, mas tens aqui a mesma colete e o caraças. Está aí aqui. E aqui? Vou-te os marcar. Olha, reviveram lá a frente. Fogo, como é que é possível? Dá aqui a colete. Máscara. Está aqui. Tens aí o loadout já, tens aí o loadout. Dá aqui o loadout pesquinho, meu. Tens aí o loadout pesquinho. Tens aí, tens aqui. Tem a colete lá. Tem a colete lá e tens aí. Tem a colete lá e tens aí. Deve ser a colete lá. Fácil, tá a colete lá. Segala. A colete lá na zona da... Não apalha nada no sensor. Eu já estou a dar. Precorro o fogo, eu nunca consigo encher hoje. Olha. Já mate este gajo duas ou três vezes. Estou a ir para baixo. Tenta vir para baixo. Tenta vir para baixo. Eu vou tentar dar cover. Vai que estou a olhar para cima. O gajo apareceu. Eu dei-lhe logo um arranjado. Estou a dar-lhe um headshot. Sniper. Estou perto de 44 metros aqui à frente. Estou na chope. Estou a dar um gajo nasceu. Estou a dar um gajo nasceu. Boa. Mas ele deu vida à mesma. Ah, está ali um. Deixeu-o daquele lado. Caiu ali para aquelas casas ali. Deve estar lá um loadout deles pois. Onde está o nosso. Mas este não era o gajo de cima da... Não, não, este era diferente. Ele tem que saltar este gajo. Se não saltou já. Ah, está aqui à frente ao pé do banco. As garagens. Olha, bora ver este da direita. Bora ver este da direita. Outro. Agora a finalizar o potencial. Já está esse. Estão na chope do outro lado agora. Já e um gajo. Vamos lá. Atenção que pode haver gás com Ghost Estão mais para a esquerda Gas está fechando, relocate na zona de segurança Estão a apanhar, tem que ter 6 metros aqui O inimigo está aqui em frente Está aqui em frente Não consigo pular Acho que ele subiu muito Está aí os passos Estava um carro a ir para o estádio Devem pegar em cima dos pães Ai senhores Nós devemos também aguentar aqui um bocado Mas devem estar gás lá em cima Eu não estou seguro Queres aí à frente? Aí alguns? Deve ser debaixo do estádio Não está em gás em cima Estão em cima Ah é aqui Estão em cima Devem estar gás em baixo também acho Estava a esperar Olha já me viram lá de cima Mas estão aqui em baixo Estão a ajudar, vá Eu quer que ele fique arder Estás a perceber? Se eles tiverem lá Começam a queimar Ora É aqui para este lado Certo das costas Certo das costas Pode ser das costas Já temos segundo ponto Estou sem-te ir para cá. Podem ir por dentro do estádio, cuidado com as portas. Eles podem sair daquele lado. Para 11 gás estamos nós. Mais 8, não é? Por aí alguns. Dentro da prisão os gás vão expar por dentro. Todos lá dentro. Estão em alguns em cima também. Se subir lá para cima também não era mal pensado. Calma. Se vamos puxar para este lado... Estão a mandar ataques aquele lá. Os gás ainda estão vindo lá. Olha vai puxar para nós. Vai puxar para nós. Oi agente aguentamos aqui. Olha eles aí assaltarem ali. Sem escudos ali. Estou a ver. OSGJs. Estou mesmo em cima do ar良, meio da comete. Estão a pegar um pescoço lá. Estão em cima deles. Estão mesmo em cima do aeropu. Está mesmo em cima do aeropuio. Os teus têm de ascetic parar agora. Começaram a asceticar. Mais à frente aqui no carro. öllem! Apenas as minhas! Apenas-me! 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 Você tem tempo! Apenas-me! 4 inimigos restam! Você sabe o que fazer! É o outro cara! É o que fazer! Oficina da joga! Oficina da joga! Oficina da joga! Eu baste duas pernas todos! 2 mil e 3 mil! Eu dei de carry que eu quis irher. וע. Mais um bem! Agora tenho que ir almoçar caminhando e já me ligou! E tu deve estar pura e bunda! Tem que ser! Mas o Hovelo tem que compreender-se não isto! Ai senhores! Qualquer dia põe os vidros na comida, batindo. Olá, senhor. Vamos ver aqui os quilos. E oito quilos, não temo mal. Olha, mas não tens mais dano que eu, tens três mil e tal. GG, pessoal. Você é uma fã. Sim, eu sou. Bem-vindo. Você é um campeão. Eu sou um campeão. Eu sou um campeão. Pessoal, até logo então. Volte-se. De dois mil e sem dano até dois mil. É suficiente, é suficiente. Sempre no roubo. Eu é sempre no roubo. Quando eu estou no roubo, estou no gamaço.